As focas verdadeiras na realidade têm orelhas, mas elas não são externas. Já as otárias têm orelhas visíveis. A foca é um mamífero que vive principalmente em águas geladas. Ela é da mesma família da morsa. Existem mais de 30 espécies de focas que podem ser divididas em dois grupos. As focas sem orelhas, ou verdadeiras, e as chamadas otárias, com pequenas orelhas. Os leões marinhos são focas otárias com um pescoço grosso e peludo que lembra a juba do leão. As focas podem ser encontradas no mundo todo. Elas são especialmente abundantes nos mares dos polos norte e sul. Algumas espécies gostam de mar aberto, enquanto outras preferem viver perto da costa. Todas elas passam parte do tempo em ilhas, praias ou placas de gelo. Para procriar, vão para a terra firme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O corpo da foca é roliço na parte central e mais estreito nas extremidades. A pele em geral é marrom, cinza ou preta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As menores focas medem cerca de 1 metro e 20 centímetro de comprimento e pesam em torno de 90 kg de 90 kg. As maiores chegam a medir 6 metros e 50 centímetro e pesam mais de 3 toneladas. Elas são chamadas de elefantes marinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No lugar das pernas, a foca tem dois pares de nadadeiras. As focas otárias podem dobrar as nadadeiras traseiras sob o corpo, o que torna mais fácil sua locomoção em terra firme. As focas verdadeiras não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer isso. terra arrastando-se sobre a barriga ou impulsionando-se com as nadadeiras dianteiras. Os peixes são o principal alimento das focas. Algumas delas comem também lulas e moluscos. A foca leopardo, que vive na Antártica, alimenta-se de pinguins e também de outras focas. Música Em relação ao corpo, as focas são cobertas por pelos que atuam no controle da temperatura do corpo. Esses mamíferos, sobretudo, usam como isolante térmico a própria gordura. Em síntese, essas características ajudam as focas, já que vivem em locais frios. Destaca-se também que, no focinho, há vibriças sensoriais, ou seja, bigodes. Música A maturidade sexual dos machos ocorre entre os homens e os homens. A maturidade sexual dos homens é a maturidade entre 4 e 6 anos de idade. Já as fêmeas atingem a maturidade entre 3 e 5 anos. Ademais, o sistema de acasalamento envolve vários machos e fêmeas. Contudo, acontece na água entre fevereiro e outubro. Deixe o like e se inscreva no canal. Música Música Música